Fala galera, game pra PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Need for Speed Underground 1 com o Mod Redux E hoje o carro que a gente vai usar é o Acura Integra Type R Um carrinho muito bonito, velho, e eu deixei ele vermelhinho Com neonzinho agora, neonzinho dourado E deu uma trocada no aerofólio, que eu achei que esse drag combinou bem mais E a gente tem pra fazer hoje um sprint e um carro por voltas Vamos começar nesse carro por voltas, então Compremente o último eliminado quando fica inteiro nas próximas voltas Modo difícil Na hora que eu troquei de carro, eu senti uma diferença na performance Ele perde bastante lá nas barrinhas Mas vamos dar um teste nele aqui e vamos ver como é que ele vai sair, né, velho Tem um Integra, um Supra e um Empresa Tá bom o negócio, hein? Vou sentir que ele é bem levinho pra curva Parece um Miata da vida Muito bom o carro Só que em questão de barra de força, nem sempre dá pra seguir, né, velho Porque às vezes fala que é uma coisa e quando tu vai ver, é outra Só que eu vi lá na série do Master Plays e ele falou que é muito bom o carro E eu andei reparando que ele era bom pra caramba porque eu assisti os vídeos dele, né, tal E tô constatando agora, velho, que o carrinho é épico, velho Ele até tinha falado pra mim pegar esse carrinho E é muito bonito esse carro Eu acho ele muito da hora O esquema de para-choques eu nem troquei, velho Eu deixei o mesmo Não é porque eu achei legal, é porque eu esqueci mesmo Depois até dá pra dar uma olhada Mas assim tá bacana até, velho Não vou dizer que tá feio não, que tá legalzinho até Curti Vamos lá, são três voltinhas E, mano, que carro na mão Tô louco, velho Parece que ele é melhor que o Miata ainda Não tô acreditando, velho Que o carro é tão bom assim Parece um kartzinho também Olha Tô mais impressionado do que nunca, velho Vamos lá, hein, fazer essa curvinha Olha só, mano Tô fazendo essa curva sem bater Aí eu posso constatar que o carro é muito bom mesmo, velho Os adversários estão tentando esboçar uma reação Pelo menos o Integra Mesmo carro que o meu, né Estão tentando esboçar uma reação Tá com três segundos Mas Estou melhor que ele Eu tô fazendo live de Underground 2 no Facebook Então, isso que tá me ajudando, velho Eu tô treinando os Undergrounds da vida Então, eu tô craque agora É pra eu não nubar mais tanto Olha, só fui falar Eu já dei uma nubada, mano E aí, pra quem não quer Pra quem quiser seguir O link tá na descrição, hein Só fazendo os live shows lá no Facebook Tá bem da hora mesmo Vamos lá, hein Virar de boa aqui Cara, que carro foda, velho Olha Esse é aquele carro que se o cara pegar pra zerar O cara fica feliz É um carrinho muito top, velho Mas muito top mesmo E olha, velho Depois dessa corrida aqui Eu vou dar uma olhada Nos esquemas de para-choque Esse traseiro não tá me agradando tanto, não, velho O Aerofoil eu achei bem da hora Mas esse para-choque Sei lá, velho Vamos ver o que a gente ganhou aqui Ganhamos grana Ganhamos vinil, né Pra variar E liberamos a eclipse Show Vamos ver aqui Personalizar carro O que que tem liberado aqui Ah, liberou vinil, né Em carroceria Vamos dar uma olhada aqui na parte da frente E o que tem de bacana É, na frente vai ficar Vai ficar esse ali mesmo, velho Na parte de trás É, na parte de trás Já tem uns bacana aqui, velho Já tem uns que fica bem da hora nele Só que como eu curto deixar o mesmo esquema de para-choque, velho Eu não sou muito de mudar Então eu vou deixar assim mesmo Ele vai ficar meio feio, mas fazer o que? Até que tá legal Não vou dizer que tá feio, não Que eu gostei até Vamos ver o Shady voltou Shady disse que dessa vez é sério Mandou e fera o rabo entre as pernas E sobe ao sétimo posto da classificação Shady voltou então Que sou sérica Que mais depois será um S2000 Bem top Mas vamos aproveitar que ele tá com sérica ainda Esse cara vai incomodar, velho Vai incomodar muito ainda Bom, tem um Sentra bem da hora O Sentra azul é bonito O azul em si é muito bonito nesses jogos aqui, velho Tanto o NG1 quanto o 2 É muito da hora E eu já rodei o Shady Ele foi querer cruzar a minha frente também Ô, Zé Ruela E o vermelhão pra Integra Fica muito bonito também, né, velho Até esqueci de mencionar Que, velho, fica top demais E o carro quase rodou Caraca, velho Perdi o controle bonito do carro, hein Você tá, maluco? Tá igual o Neon, né O Neon também Entrava na curva O carro derrapava Velho, que engraçado Que é isso, mano Os carros derrapassem na curva E eu tô ligado que o Integra E o Neon São carros de tração dianteiras E eles perdem a traseira Muito fácil Vá pra entender Pelo menos que eu sei, né É pro Integra ser Tração dianteira E caramba, velho Já tô quase 300 km por hora aqui Que é isso, mano O carro pega muita velocidade rápido Esse carro é bom de aceleração É bom de curva Cara, que carro espetacular, mano Olha, tô apaixonado Por esse carro Foi o melhor carro Que eu usei até hoje Na Lunar de Gradio Pra ser franco é dizer Cara, que carro sensacional Velho, acho que no próximo episódio Só que ele perde a traseira fácil Acho que no próximo episódio Eu vou botar com ele, hein Ô, louco, velho Que carro sensacional, mano Eu me adaptei muito bem a ele Apesar de agora eu estar dando umas vaciladas, né Mas que sensacional esse carro Dá aquela nitradinha Só pra terminar com estilo Show É, velho Esse carro é épico Primeiramos uma pista Sétimo na classificação Continuar Vamos ver agora Tem um circuitinho Competição amistosa Quatro voltas Vamos lá então Ver o que que é Vai escorrer contra a Rosset Pelo sexto posto Nos circuitos É um bom garoto Mas não pense que vai ser fácil Se o Rosset facilitar as coisas Não vai ter graça, né, velho Só digo isso Tomara que ele não facilite mesmo Vamos lá, hein O RSX, o Supra e o Golfão Aqui na cola Bora, bora rodar o Golfão já Por que não, né Vê, já passei por cima do carro Táxi já ficou, hein Bora lá, hein Meu cara Já peguei distância dos adversários, velho Não dá pra usar esse carro Ele é muito apelativo O que é isso, mano Tô de cara com esse carro Olha lá, são quatro voltas Mas Mas Vai ser passeio Talvez, cara Olha Caraca, velho Como é que esse carro anda tanto O engraçado é que a performance dele Abaixa Quando Quando a gente escolhe o carro, né Até me enrolei aqui Abaixa pra caramba Em questão da velocidade Ali ele abaixa A aceleração, se eu não me engano Ele perde um pouquinho Mas Velho, isso não tem nada a ver, velho Como eu falei O esquema de performance lá Às vezes As barras de forças Não querem dizer muita coisa Dependendo do carro, né Mas vamos lá de boa, hein Essa parte aqui é muito chata O Integra eu tô me dando bem Ele é um carro bom Só na curva que ele gosta de dar uma derrapada Mas em questão de estabilidade total Ele é um carro muito bom, velho Que é isso Olha só Essa parte que é chata Ele tá Se adaptando muito bem Ou eu me adaptei bem ao carro, né Porque Quando o carro é bom A gente não tem muita dificuldade Pra fazer as curvas E nem pra Pra correr em sequência, né Fica bem fácil Nossa Olha onde estão os adversários, velho Que é isso E a gente tá Nenhum level mais elevado Essa curvinha é de boa Não precisava frear tanto Mas como tinha um adversário Vindo na cola Então eu fui obrigado a fazer isso Só que eu acho que logo, logo Os adversários vão chegar Apesar de a gente não estar Num level tão Tão Difícil ainda Apesar de eu estar jogando Num level difícil Mas não é o level Que vai dar aquela Aquele trabalho todo, né Só nas drags mesmo Que vai ser complicado Bom, não tem drag até agora Se tiver uma drag A gente vai finalizar com a drag, hein Bora lá, hein Bom que as voltas vão ser bem curtinhas 57 segundos por volta Já tá na metade da terceira Bora, hein 10 segundos Que é isso, velho Esse carro anda muito Espetacular, mano Espetacular Não para de rasgar elogios Pra esse carro Até eu pegar ele Num level mais difícil E começar a passar mal Eu vou xingar ele Eu sei o Brasil, né Meu Deus, hein Quase 3 mil de pontos de estilo Esse ponto de estilo Só outra coisa Que é importante de ter Pra liberar capa de revista, né Tu sabe Tem que ter Em toda a corrida Tem que ter pelo menos 10 mil pontos de estilos Pra tu poder garantir De liberar Todas as capas de revistas Então Como eu não tô fazendo isso Não vou liberar todas as capas de revistas Porque esse jogo Ele é Em questão de capa de revistas Ele é meio usuário nessa parte, velho Ponto de estilo Os contos demais Pra liberar tal, né É meio chato, digamos É meio chato Porque querendo ou não As revistas É um jeito de platinar o jogo Digamos, né Beleza, hein Finalzinho Já vou dar aquela forçada 275 Nossa Quase sempre mantendo Aquela velocidade Sensacional Boa, hein Nossa Que que é isso, hein Que que é isso Liberamos o índio da OZ 625 e Super Street Deu cobertura em sua revista Bora ver Ó, a capinha top, hein Vamos ver o que tem Tem um sprint Ah, tem um dragzão, hein Vamos lá Luzes brilhantes Ah, a veta gorda Sprint no estádio Brilha, baby, brilha Bora lá, então O carro de clutch Será um mar de luxo Com essas luzes de neon Mas esse e isso Te ajuda a ganhar Essa corrida de drag O valor das corridas aumentaram Pelo menos dessa drag E o neon do clutch Verdão tá ali do lado, já Quase, hein Aí vai ser foda, velho Vai ser foda acertar A rotação desse carro Os adversários já estão vindo Boa troca Já entrei legal ali Ah, cara Ah, ele só tem 5 marchas Ah, tá me zoando Aí você me trollou, hein Jogo Ai, ai, ai Nossa, era só ir reto Eu fui querer trocar de pista, mano O que que acha Cara, carro de 5 marchas É tenso, velho Carro de 5 marchas Pra drag É horrível Mas olha O Integra tá Até aqui ele é bom Cuidado pra não estourar o motor, mano Ai, ai, ai Olha lá, ó Quase fugiu o motor Nossa, velho Mas olha Até no drag Esse carro é espetacular Que que é isso, mano Que que é isso Neon de nível 3 Liberamos os neons Os neons piscantes Vamos ver aqui em acessórios E lógico, né Já vou deixar o neon piscante ouro Vermelhão Top Talvez eu mantenha essa cor Mas, galera Vamos dar uma olhada aqui Sprint e caô por voltas Eu vou deixar essas corridas Pro próximo vídeo, tá Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleza Os links vão estar na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais Tchau 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 Tchau